Oi, isso é comando vermelho, que escolinha de bandido Oi, essa porra tá no sangue, desde pequenininho Escolhoso que faz giro, é o que faz chorar também Nossa vida é o bandido Se tu quer virar bandido, tem que ter disposição Porque o monte aqui no jaca, tá nas ordens do patrão Oi, essa porra tá no sangue, isso é comando vermelho Isso é comando vermelho, isso é comando vermelho Desde pequenininho, isso é comando vermelho Carro, bicho é o que elas querem, moto gerada pra elas andar Gordão pesa mais de um quilo, e na mão com uma cá As piranha passam mal, quando entra aqui no jaca Mais de cinquenta plantando na boca, elas vem jogando a cara Ela joga o cabelo, fila da fila da fila da puta Ela desce até o chão Eita porra! Tá se empinando toda, só pra ganhar o patrão O patrão, olha Alex Lutu O patrão, olha Alex Lutu Diz de sete e meia-bran Diz de sete e meia-bran Diz de sete e meia-bran Oi, isso é comando vermelho, escolinha de bandido Oi, essa porra tá no sangue, desde pequenininho Eu sou trabalhador, vivendo em abundância Trabalhamos no jacar, fazendo a segurança Fazendo a segurança, fazendo a segurança Oi, isso é comando vermelho, escolinha de bandido Oi, essa porra tá no sangue, desde pequenininho Esse rosto de magia, é o que faz chorar também Com a nossa vida, é o que você quer virar bandido Tem que ter disposição, porque o bonde aqui no jaca Tá nas ordens do patrão Oi, essa porra tá no sangue, isso é comando vermelho Diz que isso é comando vermelho, desde pequenininho Carro, bicho é o que elas querem, moto gerada pra elas andar Gordão pesa mais de um quilo, e na mão com uma cá As piranha passam mal, quando entra aqui no jaca Mais de cinquenta plantando na boca, elas vem jogando a cara Ela joga o cabelo, fila da fila da fila da puta Ela desce até o chão Essa porra! Tá se empinando toda, só pra ganhar o patrão O patrão, Alex Luto O patrão, Alex Luto Tá de 1762 1762 1762 Oi, esse é comando vermelho, escolinha de bandido Oi, essa porra tá no sangue, desde pequenininho Eu sou trabalhador, vivendo em abundância Trabalhamos no jaca, fazendo a segurança Fazendo a segurança Fazendo a segurança